Sete ministros titulares que compõem o TSE vão estar nas sessões de julgamento. Veja quem são os magistrados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, é um dos representantes do Supremo Tribunal Federal. Está no TSE desde fevereiro de 2014 como efetivo. Assumiu a presidência em maio do ano passado e fica até fevereiro de 2018. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do TSE, também vem do STF. Membro efetivo do Tribunal desde agosto de 2014, termina o segundo bienio dele na Corte em agosto de 2018. A última representante titular do STF é a ministra Rosa Weber, magistrada efetiva do TSE desde maio de 2016. Está no primeiro bienio e pode ser reconduzida. O relator da AIG, ministro Herman Benjamin, vem do Superior Tribunal de Justiça. Em outubro de 2015, tomou posse como ministro efetivo do TSE. E em agosto de 2016, assumiu a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral. O magistrado deixa o colegiado em outubro. O outro representante do STJ no TSE é Napoleão Nunes Maia Filho, empoçado ministro efetivo em agosto do ano passado e que fica até agosto de 2018 no TSE. Os ministros Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira ocupam as cadeiras destinadas aos juristas. Admar Gonzaga é titular no TSE desde abril deste ano e completa o primeiro bienio no tribunal em 2019, podendo ser reconduzido para o cargo por mais dois anos. Mesma situação do ministro Tarcísio Vieira, que tomou posse como ministro efetivo no mês passado.